Olá, sou os geeks, nerds e otakus, e pra vocês que estão assistindo aí a gente também na internet, eu sou o Wart, eu tô aqui pra falar pra vocês um pouco que a gente, raramente a gente fala aqui, o Ricardo sabe, a gente tem algumas coisas que a gente tá fazendo aí pra assistir, a Jennifer já tá fazendo alguns vídeos a respeito, que é o mundo do anime, né? Ou anime, da maneira com que os japoneses tratam esse sistema aí que eles gostam de animar coisa na televisão e os desenhos legais. Um desenho hoje que eu quero falar pra vocês, eu já postei pra vocês a história, coloquei a sinopse da história pra vocês lá no Facebook, do LaranjaCast, é Citrus. Pra quem não sabe, Citrus é um anime novo, conta a história de estudantes japoneses, na verdade tem uma delas que a mãe casa com um homem na cidade, ela tem que mudar de escola, na escola era toda descolada, arrumava a roupa que ela queria usar, tal, maquiagem, já ela muda pra uma escola mais conservadora, e essa escola aí ela não permite que ela faça algumas coisas. e ela, nessa mudança, ela ganhou uma irmã, entre aspas, e essa irmã é quem vai mudar aí o mundo dessa menina, porque em uma das cenas do desenho, essa irmã acaba beijando ela, uma irmã, né? E acaba beijando em ela, e ela cria um monte de coisa na cabeça dela, porque é jovem, adolescente e tudo mais, e tá conhecendo esses mundos, essa coisa de dela ser o que ela é, ou o que ela não é, ou o que ela imagina, e na verdade esse desenho, ele mexe muito com esse mundo, né? Esse mundo da sexualidade, esse mundo de você pensar qual que é o seu gênero, é uma coisa, assim, bastante interessante, não vou falar que, assim, particularmente eu não me interessei muito pelo assunto, mas é um assunto bastante polêmico, e o desenho, ele mexe muito com isso, e ele tem um enredo muito bom, ele tem ótimos personagens, o desenho chama Citrus, já tem, se eu não me engano, seis episódios, seis ou sete episódios na internet, vocês podem acompanhar aí, pode procurar, que já tem até legendado em português, é muito bom o desenho. Um outro desenho que eu vou falar, já falamos desse anime que é o Citrus, e um anime muito famoso, que inclusive teve aqui cinquenta e dois episódios, não me lembro bem, não sei se o Ricardo sabe, são cinquenta e dois episódios mais ou menos, né? Fullmetal Alchemist, Fullmetal Alchemist conta a história de um garoto, que com o irmão perde a mãe, e como conhecedor da arte da alquimia, ele usa lá um tipo de magia da alquimia, na qual ele vai fazer, tentar fazer o corpo da mãe dele voltar, e aí ele descobre que não é bem isso. Nisso, eles abrem um portal, e nesse portal um ser vai e cobra deles, né? Olha, eu vou te dar isso, mas você vai, eu vou tirar isso pra vocês. E acaba tirando o corpo do irmão dele inteiro, e ele coloca, e ele acaba tendo que fazer uma outra alquimia, e colocando a alma do irmão dentro de uma armadura de metal, e ele perde um braço e uma mão pra poder recuperar essa alma do irmão, né? E durante o desenho, a série, eles tem que passar o tempo todo viajando e correndo atrás de um jeito de conseguir descobrir uma maneira pra trazer seu corpo, o corpo do irmão de volta, e o braço e a perna dele, né? Infelizmente, infelizmente, eu tô falando pra vocês, porque esse desenho, como já assistiu, isso aqui não é um spoiler, eles não, o plano não sai muito bem do jeito com que eles planejaram, né? A coisa não sai muito bem do jeito que eles planejaram, e com o passar do tempo, ele acaba conhecendo novas pessoas, o motivo da guerra lá, das guerras, porque teve guerra, ele conta o desenho, passa depois de uma guerra, ele passa numa época em que era depois de uma guerra, e essa guerra era num país que chama Estival, e eles acabaram matando quase a maioria daquela população, e foi por causa de um poder que, teoricamente, eles querem. Eles põem até xerxes no meio aí da história, né? O que eu tô tentando dizer pra vocês é que esse anime é muito bom, ele tem um enredo musical muito, muito bom, se eu não me engano, e o Yui Yoshibata, que é quem faz a trilha sonora, vai lá, tem alguns... ela faz a abertura, a primeira abertura da primeira temporada do desenho, depois ela faz o final, duas ou três vezes tem música dela. E aí você vai ver que o som, a musicalidade do anime é muito boa, eu gostei bastante, eu gosto bastante de ver esses shows desses cantores japoneses, porque eles trazem muita gente que gosta de anime, inclusive eu tava acompanhando uma anime... uma anime ali perto da Tailândia, na Tailândia mesmo, e que eles levam bastante artista do Japão, na Coreia também, eles levam bastante artista do Japão, pra fazer esses encontros de anime, e mostra vários outros. Tem outros animes que eu vou falar mais tarde pra vocês, a gente vai fazer outros vídeos pra vocês, anime muito bom, porque os japoneses eles não tem só um tipo de anime, né, eles tem anime de terror, anime de comédia, eles tem anime futurístico, eles tem muita coisa. Então isso a gente tá abrindo, com esse vídeo a gente tá abrindo aqui pra vocês, que já acompanham anime, que gostam bastante, acompanham aí na internet, a gente tá abrindo um jeito aqui, um jeito novo de vocês terem visualizar aí o seu anime preferido, ou se não conhecer, conhecer novos animes, porque no Japão tá saindo algumas séries aí, as de terror são as mais loucas, eu vou falar em outro vídeo pra vocês, e fiquem preparados, aguardem o próximo vídeo, a gente vai falar sobre isso, sobre terror nos animes, e eu espero que vocês tenham gostado. Acompanha aí Fullmetal Alchemist, ele tá disponível no Netflix, e o Citrus, o Citrus você pode acompanhar, se você não conseguir ver pela TV japonesa na internet, você consegue acompanhar na internet, tem sites específicos pra isso. Tá bom galera? Era isso que eu queria falar, eu espero que vocês continuem acompanhando a gente, e tchau galera!